Aleluia Deixa ela aberta A gente não vai fazer a leitura Deixa ela aberta Quem está de pé pode se assentar Glória a Jesus Aleluia Vou pedir que você me acompanhe Glória a Deus Atos dos Apóstolos Capítulo 16 No versículo 9 Em diante É o que vai ser ministrado aqui Tá bom? É o que o Espírito Santo Ele colocou nos nossos corações Eu acredito que é o que nós precisamos Ser alimentados hoje Quem crê 2% da igreja Mais louvado seja o Senhor Queridos Todos nós conhecemos O Apóstolo Paulo Nós sabemos que ele foi um homem Fora do comum Um homem que tinha sabedoria Um homem que tinha conhecimento Um homem Que era zeloso E ele começa a fazer viagens E ele vai fazer 3 viagens Missionárias E nós vamos estar falando sobre a segunda viagem dele O Senhor Ele dá uma visão A Paulo De um homem Que roga A ele Para que ele Atravessasse a Macedônia E ele tendo essa visão Ele entende que o Senhor Ele o deu E que ele vai Atravessar a Macedônia Mas no início da Macedônia Que ele vai Existe Um lugar chamado Filipos Neste lugar ainda Não tinha templo Para ninguém se reunir E adorar o Senhor Não tinha templo Para orar Não Era um lugar Que ainda não tinha templos E logo quando ele chega Do versículo 11 A seguir A gente vai ver que Ele chega na cidade Na primeira parte da Macedônia E ele começa E ele vai num dia de sábado Orar Mas como é que ele vai orar Se não tem um templo para orar E aí Aqui está A primeira lição Que nós temos aqui Paulo ele vai para um lugar Que não tem templo Mas ele não deixa de orar Ele não deixa de falar De Jesus Enquanto a gente Às vezes está em casa Mas não tem coragem De orar Está num trabalho Mas num trabalho Tem que trabalhar Mas sempre existe Um momento Que dá para você Falar com Deus E você deixa Adeus de Lá Mas vamos lá Ele vai E Ele senta À beira do rio Onde costumavam A fazer orações Ele senta Ora E ele começa A ministrar Chegam com as mulheres Sentam E ouvem ele E uma dessas mulheres Chamada Lídia Ela era vendedora De púlpura Da cidade De Tietira E Ela vai ouvir Deus falar Através dele Ela vai ouvir A ministração E na proporção Que ela vai ouvindo Essa ministração Ela simplesmente Sente o desejo De ser batizada De querer ter água De querer ter água Mais com Deus Então Paulo Vai Batiza ela E ela É agora Uma cristã Ela agora Está servindo ao Deus Vivo Melhor do que Servia Então Ela depois De ser batizada Ela sente o desejo E fala Vocês querem Ficar lá em casa E Paulo E Silas Se constranjam Com aquilo ali Como é que ela Está chamando a gente Para ficar lá na casa dela Morar lá por esses dias Então eles ficam Constrangidos É o que diz a Bíblia E eles agora Eles vão ter Aquele costume Que costume De estar Indo Orar Mas toda vez Que eles estão Indo orar Existe uma mulher Naquela cidade Aprisionada pelos homens E pelo diabo Que mulher é essa? Uma jovem Que tinha O A adiviação Adiviava Ganhava lucros Tinha um demônio Da adiviação E ela E os senhores dela Ganhavam muito lucro Com aquilo Porque cada adiviação Era o valor Eu falo O que é que vai acontecer Com você E você me dá tanto Pronto Eles ficaram Bem de vida Desse jeito Mas tudo Que é errado O senhor Quebra Tudo que está De errado Pode passar Mil anos Dois Três Uma hora Ele vai vir Quebrar O que está De errado Não adianta Não adianta Ah mãe Eu estou Todo enrolado Não consigo Uma varoa Não consigo Um varão E Na igreja Eu não estou conseguindo Eu vou ali fora Eu vou em um terreiro Eu vou ali Tem uma mulher ali Que ela faz um negócio lá Que amarra E traz o cabra Para mim Uma hora Isso é desfeito Tudo que começa Errado O final Nunca dá certo O meio Nunca dá certo Uma hora É quebrado Então ela olhava Eles passando Para orar E começava a gritar Aí está Os homens de Deus Do Deus vivo O Deus poderoso E ela exaltava A Deus ali Mas nem todos Que exaltam A Deus É a Ele Nem todos Que glorificam A Deus É porque É de dentro Para fora E o que tem De gente Dentro da igreja Que só dá glória Porque vem um andando Só levanta a mão Porque vem alguém A levantando E eu vou te contar Um detalhe Ela glorificava a Deus Ela Não O demônio Glorificava a Deus Para Disfaçar um pouquinho Né Que Ela não tinha Mas quem tem visão Quem tem um discernimento Vê de longe Nem precisa abrir a boca O demônio oculto Ele pode glorificar a Deus Ele pode chegar aqui da terra Falar em línguas Quem tem visão Sabe o que tem ali Ou o que não tem E eu estava conversando Esses dias Com a minha esposa E a gente Comentando O demônio O satanás Ele entra na igreja Coloca qualquer um aí Nós que somos da liderança Nós que somos pastores A gente Vai pegar aquela pessoa Vai tratar ela Mas tem gente que entra E não quer o tratamento Tem gente que entra Enviado pelo diabo Com pombagira Com Zé Pilintra Com a falsidade E o que tem de gente O que tem de gente Se enganando Com pessoas falsas Por falta do espírito Se enganando Com pessoas Que simplesmente Estão cheias De demônio Ah Sabe qual é a palavra De Deus Para você hoje Procura ter visão Porque as vezes Quem está andando Do teu lado Só está te colocando Para baixo Só está te colocando No fundo do poço E você achando Que está colocando Lá em cima Não Não Ela está dizendo O que o pastor Fez contra mim O que a liderança Fez contra mim E Está certa Sendo que Muitas das vezes O que a liderança Quer O que o pastor Quer É te colocar No caminho É te colocar Na trilha De novo E você E você Simplesmente Dá ouvido A satanás E vai Pelo outro Caminho Que nada Aquele pastor Não presta Ele fez isso Comigo Ele fez aquilo Sendo que Ele está fazendo O certo Para você E você Dando ouvidos A satanás Ou você Acha que O diabo Vai te colocar No caminho Certo Ou você Acha Que o diabo Ele simplesmente Vai usar Alguém Para te colocar No caminho Direito De Deus Sabe o que É que o diabo Quer Te levar Direto Para o inferno E muitas Das vezes A gente Não dá Ouvidos Uma palavra Dura Que o pastor Fala Que o líder Fala Aquela mulher Ela queria Mostrar Que ela não Tinha nada O demônio Queria se cobrir Mas Paulo Ele tinha Visão De Deus Foi de primeira Que ele tirou Não Ele deixou Lá Ele seguiu O caminho Dele Porque o foco Dele Era orar O foco Dele Era falar Com Deus Era pregar A palavra Então ele Não deixou Um demônio Atingir O que ele Estava fazendo Mas chega Uma hora Que ele Fica perturbado Com aquilo Que ele Olha para aquela Mulher E diz Demônio Saia dela Em nome de Jesus Imediatamente Imediatamente Ele sai Os senhores dela Começam a olhar E dizer Não está dando Mais lucro Ela não está Mais adivinhando Nada O que foi Que aconteceu E quando vai ver Foi um homem Cheio de Deus Que expulsou O demônio dela Aí sabe O que é Que eles fazem Está errado Começa A colocar A multidão Contra eles A multidão Que gostava Da adivinhação Do que ia acontecer Sendo que o amanhã Pertence a Deus E o que tem de gente Querendo saber O que vai acontecer Amanhã O que tem de gente Se preocupando O que vai acontecer Depois de amanhã O amanhã Pertence a Deus Ah mas eu quero saber Se eu vou casar Se eu vou ter um carro Se eu vou ter uma casa Depende de você Depende da sua fé Um carro que você consegue errado Só vai dar errado no carro Uma casa que você consegue errado Só vai dar errado Uma mulher que você consegue errado Só vai dar errado na vida Uma hora acaba Ou você acha que Deus não te ama A ponto de tirar o que está de ruim Da tua vida Mesmo a gente fraco Mesmo a gente pecando Mesmo a gente errando Mesmo a gente Às vezes indo Para o caminho errado O Senhor Ele proporciona Coisas para nos portar No caminho certo Mas às vezes A gente questiona O Senhor A gente diz que nada Eu estava melhor assim Eu estava melhor assado Agora está faltando tudo Para mim Aleluia Mas depois que Paulo Todos nós conhecemos a história Só que aqui é o que está interessante O interessante O interessante é isso aqui Que quando ele expulsa Toda vez que fazemos uma obra Toda vez que a gente vai fazer O que Deus quer que a gente faça Alguém se levanta Alguém quer criticar Alguém quer apontar Alguém quer dizer Que rapaz Isso aí vai dar errado Ou até te afronta Ou até te afronta Com palavras Porque quando é de Deus Qualquer um Que tem um diabo No corpo Ou que ouve ele Se levanta Na mesma da hora Porque dá ouvidos Ao inimigo E a visão Fechada Aí eles apanham Aí quem faz a vontade De Deus Sofre Mas é para que isso Tudo é para a glória De Deus Nada que é certo Que você faz E você apanha E você sofre Um dia Vai ser para a glória De Deus Não adianta Alguém querer te bater Alguém querer te criticar Não adianta Se por acaso Você até morrer Um dia vai ser Para a glória De Deus Porque você Vai estar No caminho Os apóstolos Sofreram Apanharam Foram presos Você acha Que foi isso aqui Só que Paulo passou? Ele não parou Paulo já viu Ele pregar E uma parte Da multidão Ser Ser convertido Ao Senhor Receber a salvação Mas outra parte Começar a criticar A ponto de querer Apedrejar ele E ele ter que fugir Ou você acha Que a vida de Paulo Foi só expulsar aqui Fazer milagre aqui E as perseguições Nada O que você passa hoje Não é nem 10% Do que passaram Antigamente O que tem de crente mimado Que se ouvir Rapaz Você tem que se consertar Ele chora Na mesma onda hora E sai embora Correndo Uma palavra Em contrapartida Os apóstolos Sofriam Apanhando Publicamente Sofrendo Ah meu irmão Sofrendo O que ninguém Queria sofrer Na pele Por causa De Cristo Por causa Da salvação E aí Eu te pergunto Você está pronto Para guerrear? Você está pronto Para fazer o que Deus quer? Você está pronto Para fazer o certo? Porque o errado Qualquer um faz Você está pronto Para parar de falar Da vida dos outros E para olhar para a tua? Como o próprio Paulo Ele disse Examinai O homem a si mesmo É tão bom A gente olhar Para a gente assim E dizer Eu estou precisando Mudar isso Estou precisando Mudar aquilo Porque quando nós fazemos isso Os céus olham E dizem Ele está Entrando Aonde eu quero Ele está no caminho Que eu coloquei Ele está fazendo A minha vontade Mas muitas das vezes Não Ah meu irmão O cara está tocando Errado aqui Eu vou ficar aqui Está errado E balançando a cabeça Daqui E balançando a cabeça Daqui Não vou lá Enquanto ao invés De eu olhar O que eu estou fazendo O que eu estou praticando Será que Deus Ele está se agradando Do que eu estou fazendo Da minha atitude Ou será que Satanás Está do outro lado Dando risada Da sua cara Porque em vez De você estar olhando Para si mesmo Você está olhando Para os outros Aí ele mesmo Dá risada Da sua cara E diz Está vendo aí Como está ela Está vendo aí Como está ele E ainda Você chama ele De filho Você ainda Chama ela De filha Se você pudesse Ver o mundo espiritual E visse isso aqui Você fazendo a coisa errada E um de um lado Estando risada Da cara do outro E o pai em cima Olhando Meu Deus Meu filho Minha filha Para que isso? O caminho É tão bom De seguir Comigo Quando nós seguimos A vida com o Senhor Um caminho reto Com ele Não tem capeta Que fique de pé Não, não Não tem crítica Que simplesmente Te abata Não tem fofoca Que acabe com a sua vida Quando estamos com Cristo Pode ser uma fofoca Que pegue a cidade inteira No final Você vai ser exaltado Duplicamente É assim que Deus faz A força do nosso braço Não é nada Isso aqui Não presta A carne Não presta Paulo é um exemplo De cristão Paulo é um exemplo De alguém Que serve ao Senhor Porque ele apanha Ele apanha Ele apanha Ele apanha Mas continua marchando Continua de pé Continua adorando ao Senhor Continua dobrando o joelho dele E orando ao Senhor Conversando com o Pai Ele continua Exaltando E pregando A palavra Ele não para Porque alguém Açoitou ele Publicamente Ele sabe Que a honra dele Vem depois Se não vir na terra Chega no céu Mas você está falando O que aí rapaz? Já já você vai entender Vamos lá Paulo está dentro Da prisão Mas Silas Para você ver Como o cabra é retar E ele não está nem aí Se batem Se prendem Se tranca Ele todo Ele não está nem aí Mas ele continua Na visão E ele continua Lá dentro Do cárcere Adorando ao Senhor Ele continua orando Quem teve experiências Com Deus Em oração Sabe o que é Deus Sabe o que é sentir Ele sabe o que é o sobrenatural Você acha que alguém Que vive Uma vez o sobrenatural Com Deus Vai deixar o sobrenatural E ir embora Sim Vai não Então ele não para Ele continua Na visão E sabe o que é que ele faz Perto da meia noite Ele diz Eu vou continuar orando E aí Silas Você vai continuar orando Porque aí Se continuar Independente Se você for continuar ou não Eu continuo Porque Paulo não é o crente Que simplesmente Só faz se alguém fizer Paulo não é o crente Que faz a parte dele E nem terminou a parte dele Já está olhando a parte do outro Não Paulo é o crente Que faz a parte dele Presta atenção na parte dele E quer fazer perfeitamente A parte dele Até ele achar outro erro nele E aí ele continua orando ao Senhor Ele continua adorando E do nada Do nada As coisas começam a balançar As coisas começam a tremer E enquanto os naturais estão assim A gente vai morrer aqui A gente vai parar aqui Que depois dessa tremedeira aí Vai cair ferro na minha cabeça Vai cair Vai cair a terra toda na minha cabeça Eles não Eles continuam adorando ao Senhor Independente se ele está vendo a morte chegar Sabe Estevam? Estevam estava sendo apresente Apedrejado Mas vem no céu aberto Oh aleluia Mesmo apedrejado Eles não param de adorar Porque quem vive sobrenatural com Deus Não quer parar nunca mais de sentir Não quer parar nunca mais De sentir a glória dele E as coisas tremendo E está os outros do lado Preocupado Apavorado Querendo correr da prisão Querendo correr do cárcere Mas do nada a porta se abre O que estava preso O que estava preso nos pés O que estava preso nos pés e nas mãos quebra E o interessante E o interessante Ninguém sabe Aí o carcereiro que ouviu uma ordem para guardar com segurança Ele fica preocupado Ele fica desnorteado a ponto de puxar a espada dele e querer se matar E Paulo ele grita de lá Não faça isso ainda Estamos todos aqui O carcereiro vai Se joga lá de joelhos E começa a dizer Como é que eu faço Para ter a salvação Porque quem está na visão Sabe que qualquer passo que dá com Deus Alguém vai ser salvo Alguém vai ser liberto Alguém vai ser transformado Mesmo faltando tudo Mesmo com pandemia Sem pandemia O que tiver Ele continua pisando com Deus E aí Aonde ele pisa Vem bênção É salvação É salvação de alma É mil almas se convertendo É uma alma sendo liberta É uma alma sendo curada E aí ele vai E diz E ele vai para a casa do carcereiro E começa a pregar Todos aceitam a Jesus E ele diz Todos estão salvos Agora essa casa Pertence ao Senhor E ele volta Para o cárcere Porque quem anda certo Mesmo nessa hora Que poderia fugir Não fugiu Ficou lá Aí chega pela manhã Os magistrados Pegam e falam Solta ele Pode mandar eles embora Quando o carcereiro Chega para avisar Aí Paulo olha assim E não Não é assim não Quem tem autoridade É outra coisa Não é assim não Quem tem Deus na vida Sabe o que tem que fazer Aí ele diz O carcereiro Manda ele vir Porque nós somos humanos E naquela época Se alguém pegasse Qualquer romano Tinha que ter julgamento E nem era para açoitar Dessa forma Primeiro tinha que ver O que foi que aconteceu Se tinha alguma culpa No cartório Para ser preso Mas eles não pegaram De qualquer forma Bateram Espancaram Botaram lá dentro Foram presos E aí ele diz Não Eles vão ter que tirar A gente daqui Porque a gente apoiou Publicamente Então ele vai ter que Vim tirar Sem acusação Ele está correto Sabe o que é isso? Intimidade com Deus Sabedoria Quando nós não temos Deus no nosso coração A gente faz Cada burrice Em vez de a gente Procurar dele Saber como é Que a gente vai agir A gente age Da nossa forma Do nosso jeito Da forma que a gente quer E terminamos quebrando a cara Mas Paulo não Paulo ele ouve O que Deus fala Ele tem sabedoria Ele vê os princípios dele Porque ele era bem estudado Ele tinha bastante conhecimento Ele dizia Não, pela lei está errado Vai ter que me tirar daqui Não me botou Venha me tirar E eles foram lá Os que bateram Os que instigaram Os que inventaram Alguma coisa Chegou lá Na porta Disse Por favor Nos perdoe A gente não sabia Nos perdoe Sabe o que é isso? Viver com Deus Os próprios Que mandaram bater Os próprios Que mandaram prender Os próprios Que fizeram De tudo Para acabar Com a vida dele Teve que respeitar Ele dizer Me perdoe Aí eu te pergunto Aquela vizinha lá Você perdoa ela? Fulano de tal Que falou mal de você Você perdoa ele? Se ele vir pedir perdão? Aí eu te mostro Que Paulo ele apanhou Foi humilhado Foi preso Mas perdoou eles Sabe o que é isso? Visão É saber aonde está indo Da forma que está indo Paulo ele sabia entrar Mas também sabia sair Paulo ele sabia chegar Mas também Aleluia E hoje o Espírito Santo Ele fala ao teu coração Você está pronto Você está pronto para perdoar? Você está pronta para perdoar? Aleluia Mas aquele vizinho Não tocou um dedo Mas falou E acabou com a minha vida A minha reputação Mas está pronto para perdoar? Está pronto para dizer Você está perdoado? Quem sabe até Deus te abençoe Você está pronto para fazer isso? Quem tem o Espírito Santo Não guarda mágoa Quem? Quem tem o Espírito Santo Não deixa penetrar Ou vir aqui Descer aqui O coração E ficar corroendo Não O Espírito Santo Ele é perfeito O Espírito Santo Ele é santo Santo Aleluia E quem tem ele Também fica santo Com a ajuda dele Quando quer Porque quem não quer Continua fofocando Continua criticando Continua errando Nos mesmos erros Quando você vê Alguém na igreja Que tem muito tempo E fofocando ainda É porque nunca quis Cristo É porque nunca quis O Espírito Santo Dentro dele Quando você vê Alguém Em processo Com o Senhor Quem sabe até mentia No início Quando veio Começou a mentir Com fulano Com o Bertano Mas depois Começou a ver Uma transformação Que ela não mente mais Que ele não mente mais Que não fofoca mais E nem critica Aí você vê Que esse sim Aceitou a Cristo Como Senhor E salvador Da tua vida Porque quem tem A presença de Deus Nunca vai ser igual Do mundo Por quê? Porque quem é do mundo Não tem Deus No coração Não tem o Espírito Dentro dele Só pra relembrar aqui Porque o Espírito Santo Tá batendo aqui Na minha mente Pra falar Quando você jejuma Você tá queimando A sua carne Mas quando você Ora ao Senhor Você está em busca De uma intimidade Com Ele E se você só orar Sem jejuar Não adianta E se você só jejuar E não orar Também não adianta Pra você ter A intimidade com Ele Pra você ter A mudança É necessário Que você jejue E que você ore Que você jejue E que você ore É mudar Faz isso Jejua em hora Porque enquanto você Estiver nesse processo